Mas por que não? Porque não posso. Sr. Brownie, experimente mais uma fatia do meu bolo de gengibre. Eu vou querer sim, está uma delícia. Ah, eu mesma fiz e as broinhas também. Ah, eu gosto demais de cozinhar. Adoro experimentar uma receita. Sempre que me ensinam uma, eu faço. Ah, que ótimo. Faço bolos? Último aviso, cobrança de impostos. Eu quero mais uma fatia. A minha diversão é na cozinha. Ah, que bom. Eu adoro. Bom, acho que todos já terminaram. O trabalho me espera.